Vamos lá, pessoal. Princípio de Pascal, ou lei de Pascal. No que se refere essa lei, esse princípio, que inclusive Pascal é a unidade de medida de pressão, que é exatamente devido aos estudos de Pascal sobre a hidrostática hidrodinâmica. Então, Pascal, ele olha para a questão do fluido e ele quer analisar a questão do comportamento da ação de pressão sobre um fluido em equilíbrio estático. O princípio de Pascal, ele nos indica que ao aplicarmos uma certa pressão sobre um fluido em repouso, então aqui eu tenho um fluido em repouso, se eu vir aqui com um êmbolo, por exemplo, e aplicar uma pressão, pressionar esse fluido, esta pressão vai ser transmitida integralmente a todos os pontos desse fluido, inclusive para a superfície do recipiente em que ele está sendo confinado. O que isso está querendo dizer? Então, qualquer pressão que é submetida a esse fluido, todos os pontos vão receber exatamente o mesmo valor de pressão. Então, quer dizer que ele serve como um agente de condução dessa pressão. O fluido em repouso, ele serve para conduzir a pressão que é aplicada sobre ele. E isso acaba sendo muito importante para projetos hidráulicos, braços hidráulicos, elevadores hidráulicos, toda essa parte de hidráulica, ele parte desse princípio. Utilizando-se essa relação. O sistema de freio do seu carro, se ele for um freio hidráulico, ao aplicar-se a pressão sobre o pedal, você está aplicando uma pressão sobre um fluido. Esse fluido está transmitindo integralmente a força, a pressão que você aplica, para os sistemas de freio, que no caso, pastilhas de freio e o disco de freio. Então, ele é muito utilizado. Então, qualquer pressão, no caso aqui eu estou fazendo uma referência a 200 N de força, sendo aplicada sobre esse êmbolo de área 0.01. O que eu quero dizer com isso? A pressão que está sendo exercida neste local, vai ser 200 dividido por 0.01. Pressão, força sobre ar. E 200 dividido por 0.001, isso daqui é vezes mil, vai ficar 200 mil... Pascal, tá? Ou seja, estou aplicando uma pressão sobre o fluido de 200 mil Pascal. Então, quer dizer que cada um desses pontos, A, B, C e D, e até a superfície desse recipiente, vão receber 200 mil Pascal de pressão. Então, ela é transmitida integralmente. Não parcialmente, integralmente. Toda ela vai chegar. Não é cada um deles vai receber uma parte. Cada um vai receber exatamente este valor. Então, este princípio é aplicado nos principais mecanismos hidráulicos e pneumáticos, como prensas, elevadores, braços, hidráulicos, pois por meio dele é possível dimensionar a transmissão dessa força, ou mesmo a ampliação de uma força através de uma pressão aplicada sobre o fluido. Então, pensa ali. Você está parando o teu carro com a força do pedal, com um simples pisar no seu carro. Você não aplica tanta força. Por que você não aplica tanta força e você consegue parar o carro? O que acontece? Você aplica uma força pequena, mas esse sistema foi construído para amplificar. Ele vai transmitir sua força e também ele vai amplificar a força no termo de saída. Então, você aplica uma força pequena, mas a força que chega no termo de saída é muito grande. Então, a gente precisa entender como funciona esse princípio. Então, em termos matemáticos, a lei de Pascal é dada pela variação de pressão em um ponto vai ser igual à variação de pressão no segundo ponto. Então, ao sofrer uma variação de pressão nesse ponto, a variação é a mesma no outro ponto diante disso. E ela pode ser refletida, principalmente na aplicação desses mecanismos hidráulicos e pneumáticos, através da relação dada aqui na equação 12, que é força 1 sobre área 1 é igual à força 2 sobre área 2. Porque pressão 1, força 1 sobre área 1, pressão 2, força 2 sobre área 2. Então, o que acontece? Digamos que eu aplique uma força em um ponto 1 e esse ponto tem uma certa área. E eu reduza a área na outra seção. Para compensar essa redução de área, a força vai ser aumentada para manter a pressão. Entendeu? Por exemplo, 100 N em 1 m². Vou colocar aqui para vocês. Digamos que eu tenha 100 N, 100 N de força, sendo aplicada em 1 m². 100 N em 1 m². Pressão, no caso aí, 100 Pascal. Se eu tomo uma outra região, onde que eu tenha uma área maior, 2 m². Tenho 2 m². O que vai acontecer? A pressão é 100 para 1. Isso é proporcional. Então, se aqui tenho 2 m², aqui eu vou ter 200 N de pressão, N de força. Então, note, 100 para 1 dá 100, 200 para 2 dá 100. Então, a pressão é a mesma, mas a força no primeiro ponto é menor que a força no segundo ponto. Então, nesse processo, a pressão foi transmitida e mantida a mesma, essa variação de pressão. Porém, no segundo ponto, a força que ele está sendo submetida é maior. Então, você amplificou essa força. Se eu reduzo essa área, vai reduzir a ação dessa força aqui, provavelmente, também. Então, ele faz esse procedimento. Então, exemplo. Consideremos um elevador hidráulico como representado na figura 13. Então, nós temos aqui a figura 13, um elevador hidráulico. Um lado do elevador hidráulico, você tem um pistão com área 1, uma força 1 sendo aplicada nesse pistão com sentido vertical para baixo. Isso gera uma pressão sobre esse fluido. Esse fluido vai transmitir essa pressão integralmente por toda essa região e essa pressão vai atuar nesse segundo êmbolo aqui. E ela vai mover ou empurrar, pressionar esse segundo êmbolo para cima. Por isso que a gente fala elevador hidráulico. Eu pressiono um lado e ele levanta o outro. Agora, essa segunda região, ela tem uma área maior do que a área 1. Certo? Ela tem uma área maior do que a área 1. Pelo menos o desenho mostra isso para nós. Então, aqui, como a força em relação a essa área, eu estou gerando uma pressão. Ao chegar aqui, como a área aumentou, a pressão vai ser mantida a mesma. Mas a força F2 vai ser amplificada. Você vai ter uma força muito maior sendo aplicada aqui. Por isso que facilita o levantamento. Por isso que você utiliza como elevador. Isso aqui facilita para você levantar o certo objeto. Se eu fizer o contrário, eu aplico uma força aqui, essa força vai ser distribuída nessa área, vai ser transmitida por esse fluido e vai chegar aqui. Como a região é menor, a força vai ser também menor. Ou seja, você vai ter uma redução da ação dessa força. Às vezes, isso é necessário. Então, se considerarmos que no êmbolo do lado esquerdo seja aplicada uma força de 300 N, que seria aí 30 kg, aplicando 30 kg de força, de massa, e que as áreas dos êmbolos sejam respectivamente dois metros quadrados para esse primeiro êmbolo e cinco metros quadrados, podemos determinar o valor da força F2 que atuará no êmbolo do lado direito. Isto é possível porque a força F1 aplicada no êmbolo esquerdo gerará uma pressão sobre o fluido que será transmitido integralmente para todos os pontos do fluido, inclusive para o êmbolo do lado direito. Assim, aplicando o princípio de Pascal, nós vamos ter que a força F1 sobre a área F1, pressão no ponto F1, tem que ser igual à força F2 sobre a área F2. A força F1 aplicada no primeiro êmbolo é de 300 N, a área F1 é de 2 metros quadrados, a força F2 a gente não sabe, e a área F2 é de 5 metros quadrados. Então, agora, trabalhando com essa expressão, no caso, isolando a força F2, nós vamos ter que força F2 vai ser igual aos 300 dividido por 2. Note que o 5 está dividindo F2, então ele passa multiplicando, então, vezes 5. Então, nós vamos ter aqui que a força F2 vai ser 300 por 2, 150, 150 vezes 5 vai gerar para nós 650, 150, 150, vou confirmar aqui, 300 dividido por 2, 150, vezes 5, 750, então, 750 N, então, note que uma força de 300 N, ela foi, nesse processo, amplificada por uma força de 750 N. O que vale ressaltar? 300 por 2, nós temos, então, a pressão no primeiro ponto, colocar a pressão 1, 300 dividido por 2, que é 150, e a pressão no segundo ponto, a P2, vai ser 750, que é a força, dividida por 5, que também gera para nós 150 N. então, as 150 N, desculpe, 150 N por metro quadrado, que é Pascal, então, as pressões, tanto no ponto 1, no ponto 2, são as mesmas, o que você muda é a ação da força e a relação da área, então, você amplifica a força, mas, a pressão, ela é mantida mesmo, então, isso é o que se trata do princípio de Pascal, ou a lei de Pascal, perfeito? Gente, esse vídeo fica por aqui, e depois eu trago o nosso último vídeo falando sobre o princípio de Arquimedes, a relação do empuxo. Grande abraço, e até daqui a pouco. o princípio de Arquimedes, o princípio de Arquimedes, o princípio de Arquimedes,